Oi gente, hoje eu vou falar sobre Malhação, a temporada Viva a Diferença tá repercutindo muito nas redes sociais e tá com um ótimo ibope. Essa temporada, ela é escrita pelo Callum Burger, que pra quem não sabe, foi o idealizador do Castelo Rá-Tim-Bum e ela tem uma pegada muito legal porque são cinco meninas protagonistas, não é mais aquele lance de duas garotas encanadas num bonitão, aquela disputa de duas meninas. Vocês vão usar o cabezinho? É, nem sei. Eu achei que ele tava usando, mas é que foi tudo meio louco, assim. Louca essa situação agora, né, Keyla? Vou ser mãe adolescente, com filho sem pai, ou com pai adolescente que não é pai de verdade? Entre os assuntos mais comentados no capítulo de sexta-feira, foi o beijo de duas meninas. Hum, ela bem. Sai, garota, sabia? Obrigada. E também rolou um beijo insinuado da Nika com a Samanta. E essa cena aconteceu durante uma festa nos 80, e os figurinos estavam pra lá de caprichado. Tinha o Paquita, tinha a Cazuza, tinha, olha, o pessoal do figurino arrasou. E essa temporada de Malhação merece bastante destaque, não só pela cena do beijo de duas garotas, ou pela menina que ficou grávida. Vários temas relevantes estão sendo retratados, e um deles também é o preconceito racial. Uma menina de família oriental se apaixonou por um garoto negro, e a mãe tem muito preconceito, e isso tem dado o que falar, movimentado muito Twitter, Facebook, todo mundo tem comentado, e tá sendo abordado de uma maneira delicada, e ao mesmo tempo com cenas fortes. E não é à toa que com muitos assuntos pertinentes, essa avaliação tem recebido muitos elogios. Por hoje é isso, galera. Um beijo, até semana que vem.